O branco da areia destas praias Está faltando acordo para onde se há de ser O sol vermelho nosso companheiro Tão triste está chorando o seu adeus O mar que amanhece furioso O pai vem as ondas a te procurar Está morrendo em minha esperança Desejo-te você pra me voltar Deitado na areia branca Me recordo com saudade o que houve entre nós Sem perceber estou chorando De tristeza soluçando De chamar em alta voz A solidão que me castiga Sem você estou sozinho Eu não sei o que fazer Sou um barquinho, uma deriva O desprezo me domina Com a falta de você Areia branca Por onde anda meu amor O desespero e solidão Evadiu a minha vida Dando vida à minha dor Areia branca Eu sinto falta de carinho Do que me adianta ter o sol Ter a praia e o mar Se na vida estou sozinho Areia branca Areia branca Por onde anda meu amor O desespero e solidão O desespero e solidão O desespero e solidão Evadiu a minha vida Dando vida à minha dor Areia branca Areia branca Eu sinto falta de carinho Do que me adianta ter o sol Ter a praia e o mar Se na vida estou sozinho Se na vida estou sozinho Mal começa o dia A gente inicia outra vez a brigar Nós somos iguais Todos os dois brigam Mas não sabemos falar Por motivo de nada Você fica zangada Sem mais nem porquê Me ofende, me insulta Me xinga e me culpa E eu culpo você E o dia termina E a gente ainda Continua com drama Quando vamos deitar Cansados de brigar A gente se ama Nosso amor é assim É bom e é ruim É prazer e emoção Mas o amor é loucura É uma forte mistura De raiva e paixão Mal começa o dia A gente inicia outra vez a brigar Nós somos iguais Nós somos iguais Todos os dois brigam Mas não sabemos falar Por motivo de nada Você fica zangada Sem mais nem porquê Me ofende, me insulta Me xinga e me culpa Eu culpo você E o dia termina E a gente ainda Continua com drama Só que vamos deitar Cansados de brigar A gente se ama Nosso amor é assim É bom e é ruim É prazer e emoção Nosso amor é loucura É uma forte mistura De raiva e paixão 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 É um mergante na parede Tenturado Sem capricho e desprezado Tua tristeza tamanha Foi meu amigo Nas minhas grandes jornadas Meu chamador de boiadas Hoje é morada de aranha É um mergante Que outrora me envolveu Hoje é peça de museu E o que mais me desgosta Vejo você Lembro quando viajava E você eu carregava Tenturado em minhas costas Velho mergante É a minha inspiração Ouço você me perguntando Onde está o meu sertão Velho mergante Que outrora me envolveu Hoje é peça de museu E o que mais me envolveu E o que mais me desgosta Vejo você Lembro quando viajava E você eu carregava Tenturado em minhas costas Velho mergante É a minha inspiração Ouço você me perguntando Onde está o meu sertão Onde está o meu sertão Onde está o meu sertão É a minha inspiração Onde está o meu sertão Onde está o meu sertão Meu amor Vai ser vestido Nós vamos sair Pra algum lugar Se quiser Vamos ao teatro No chope ou no clube Pra gente dançar Podemos jogar boliche A parte bom de eu ir ao cinema Faremos qualquer coisa, amor Pra que esta noite não seja boa noite apenas Meu amor, quando for madrugada Nós vamos à praia brincar na areia Sentar na beira do mar Namorar ao luar, contando as estrelas No barco do amor a sonhar Vamos navegar até o amanhecer Depois vamos amar nas águas do mar Com o sol a nascer Meu amor, quando for madrugada Nós vamos à praia brincar na areia Sentar na beira do mar Namorar ao luar, contando as estrelas No barco do amor a sonhar Vamos navegar até o amanhecer Depois vamos amar nas águas do mar Com o sol a nascer Amém 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 Apague as luzes de minha vida, dizendo que vai embora Melhor é que vá agora, me deixe nas garras da solidão Atire pedras no meu caminho, espinhos na minha cama Dizendo que não me ama e dilacera meu coração Altere o curso do meu destino, impõe a seu egoísmo Viore os teus direitos, virai meu peito e não me encher Carregue tudo de bom que existe em mim Me olha dentro dos olhos e põe a fim desse meu viver Tenho um posto de saudade, adulterando a vida, a eterna solidão Tenho um rio de tristeza, morando no meu peito e dilacera meu coração Tenho um posto de saudade, adulterando a vida, a eterna solidão Tenho um rio de tristeza, morando no meu peito e dilacera meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Tenho um rio de tristeza, morando no meu coração Lhe perdão, querida, sei que às vezes erramos O erro é um bom e você nem notou Pensaste que o lar era o mundo lá fora E os homens podiam lhe dar valor Siga teu caminho e anseios e desejos teus Quais saibas que já não posso fazer Se na sua aventura vou encontrar a glória Se serve-se abrigo, vou te dar os braços Entendendo que as coisas da vida é um sério trabalho Que deve ter algum compromisso de onde a gente vem O amor que vai regar a semente do cabeiro da vida Que força nos impulsiona a amar alguém A mulher que eu escolhi para me completar Sou ela que me foi em dia com meu natural Primeira, pois o meu amor ela foi refusar E não quer me amar E não quer me amar Será que no comboio da vida eu perdi a viagem Não deixe que não deixe que eu volte o pecado Sem cumprir a missão Me dê a sua mão e ajude a cumprir o meu dever Somente a você eu quero Só você me arranca esta solidão Esta solidão Será que no comboio da vida Será que no comboio da vida eu perdi a viagem Será que no comboio da vida eu perdi a viagem Não deixe que eu volte pra casa sem cumprir a missão Me dê a sua mão e ajude a cumprir o meu dever Somente a você eu quero Só você me arranca esta solidão Esta solidão Esta solidão Esta solidão Esta solidão Não vale a pena eu chorar Compadecido Porque a vida sem piedade te fez chorar Não vale a pena ficar sorrindo Envaidecido Porque sorrindo na minha rua te vi passar Não vale a pena alimentar a esperança Que em sua vida existe sempre outro alguém Não vale a pena ser um escravo desconhecido Pois no seu mundo minha figura não é ninguém Chorar, sorrir, sorrir porque sorrir e chorar O que desejo não tem nunca emanar a sede de amar Sofrer, penar porque penar e sofrer Amando tanto como te amo e pra qualquer outro perder você Não vale a pena eu chorar Não vale a pena ser um escravo desconhecido Porque a vida sem piedade te fez chorar Não vale a pena ficar sorrindo Não vale a pena ser um escravo desconhecido Porque sorrindo na minha rua te vi passar Não vale a pena alimentar a esperança Em sua vida existe sempre outro alguém Não vale a pena ser um escravo desconhecido Pois no seu mundo minha figura não é ninguém Chorar, sorrir porque sorrir e chorar O que desejo não tem nunca emanar a sede de te amar Sofrer, penar porque penar e sofrer Amando tanto como te amo e pra qualquer outro perder você Eu chegava de viagem Tão cansado Mas louco com vontade de te ver Chegando em casa Encontrei tudo fechado Fiquei talvez iludido Sem saber o que fazer Uma vizinha me contou Que às oito horas Você saiu para uma tal reunião Saí pra rua Encontrei alguns amigos Com um barzinho de esquina Extraí meu coração E na conversa uma cerveja E mais honra Mais um amigo Mais um brinde a fazer No bate-papo Esqueci dos meus desejos Você chega e eu não vejo Sem ao menos perceber Quando voltei Quando voltei pra casa já de madrugada Meio de fogo mas com uma decisão Entrei no quarto Como sempre lhe chamando Encontrei você chorando E não quis explicação Assim começam Assim começam A decadência Dos casas A falta de entendimento Aniquilam o casamento Mas nos amantes Ele faz Assim começam O abriguinho É o amor Às vezes O mal entendido Faz a mulher sem marido E o homem sem amor Assim começam A decadência Dos casas A falta de entendimento A decadência Os amantes Mas nos amantes O que vai Assim começam A decadência A decadência A decadência A decadência A decadência Da capital de Goiás, parte da rodoviária Condecido a mato grosso, é também beleza lara Onde o sertão é presente, muito me satisfaz É render as castas brancas, voar sobre os bandanas Mato Grosso Não encontro outro igual Mato Grosso Te amo tanto e és minha terra natal Corumbai, Três Nagoas, o progresso longe vai Dourado e Pontaporão, fronteira do Paraguai Cuiabá e Campo Grande, a beleza é um colosso São as duas capitais do meu querido Mato Grosso Mato Grosso Não encontro outro igual Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso O que é isso?